Fala galera, tranquilidade, seja bem-vindo aqui no canal. Eu sou o Pabu e hoje trago pra vocês Mafia 3. Se você é novo no canal, vai se inscrevendo aí, tem bastante vídeo de jogos. E vamos dar início a esse jogo. Mafia 3 é um jogo para Xbox One, PS4 e PC, desenvolvido pela 2K Games no ano de 2016. Vai deixando o seu gostei de início pra ajudar na divulgação do canal e pro YouTube te notificar quando saem vídeos novos aqui no canal. Crescione X, dificuldade médio, assistência de mira baixa, alta. Alta né? Já tava alta. Uma igreja, esse jogo aí me lembrou meio que Far Cry 5, tá ligado? Tem uma série de Far Cry 5, um canal aqui que tá ficando completinho, tá completa. Se você não assistiu, é só assistir, vou deixar no card aí em cima. A arte do jogo da Loathing tá bem bonita hein cara. Vamos verificar qual é esse jogo. Lembrando que as partes Loathing que eu irei editar, cortar, pro vídeo ficar na moral de ser assistido. Mafia 3 se passa em uma versão. Procuramos criar uma experiência autêntica e imensa que captura os outros lugares desta época. É muito rápido que apareça. Se você quer ler é só pausar o vídeo porque isso aqui é muito rápido. História de Lincoln. É isso aí dá pra ler, mas eu não li direito. Preconceito e racismo em todas as suas formas. Hangar 13. Apolo Secretaria de Comércio em Mil. Essa música aí eu conheço hein. 2K apresenta Hangar 13 Productions. New Bordeaux, uma cidade moderna, em que a tradição da cidade do Sul ainda tem um lugar. Eu tinha lhe interessado. Eu não pensava que ele ia ter tão longe. Fiquei, o que ele vai ter porque ele vai ter um lugar. New Bordeaux. A introdução está maneira e a arte do jogo também. A mãe de Lincol se tornou cerca de 1940. Foi apenas dois anos depois de sua vida. Sua mãe era Dominicana. Eu sempre pensava que seu pai era um branco. Talvez um italiano, mas não importa. Quem era só um pouco branco, era um branco. Como hoje também. O gráfico está bonito para caramba do jogo. A medalha e uma medalha para especialistas. Ele se tornou muito bem para este país. Ele se tornou muito bem. Ele se tornou em casa. Ele procurou um lugar para o lugar. Ele procurou um lugar. Ele se tornou em casa. 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 Ele tocou o Lincoln e o Lincolista. Ele trouxe o Lincoln. Ele trestou o dinheiro para o 높íssimo italiano. Ele precisou. Ele trouxe o Lincolista. Ele trouxe o Lincolista. Uma estrada sobre o que aconteceu. fevereiro 1968. É o carrinho. Pegue as chaves. Por que se arriscar? Cadê a chave? Tá aqui, né? Já começou aqui o jogo, a gente pode movimentar aqui o personagem, dá pra se abaixar. Não sei porque ele se abaixou. Não vou abrir essa porta não, cara. A chave parece que tá atrás da parede. Será que tem uma outra porta aqui que a gente pode interagir? Vamos dar uma verificada. Aí. Deixei o cara preso, mano. Vamos sair pela porta, né? Porque não dá pra passar por aqui. Aqui é uma porta, dá pra interagir. Jogabilidade dessa maneira. O personagem também interage com os movimentos legais. Dá pra entrar aqui no carro forte. Dirija até a Reserva Federal. E se arriscar, né? O nome da missão. Certo. É... Treio de mão. Acelerar. Como é que a gente desliga a rádio? Porque eu não gosto de rádio não, mano. A gente tem que ir pra esquerda. Seguir as placas. Pô. O carro é bem lento, cara. Tem que dirigir na atividade, então, pra policia no dia. Vida que se leva, né? Tem que ir pra esquerda. Tem que ir pra esquerda. Tem que ir pra esquerda. Bom, mas o freio também não funcionou muito bem. Ali, 200 metros, parece, né? Virar aqui à direita. Freio de mão. Estamos chegando. Que pena que esse jogo não tá dublado, cara. Que é bem interessante a história que eles contam. Assim, no caso... Diálogos dele, que eles tão conversando, né? Não conhece, né? Senão... Eu ia dar uma olhada, assim, na foto, no cara. Pode ser que os jovens tenham um pouco rato. Eu já me chamo de negra. É claro. Nesse momento... Nesse momento... O único que me interessa... É que nós chegamos para a água. Naquela época tinha muito racismo. Sai do veículo, com um quadrado. Tá certo. Isso muda tudo. Ok. Entrar na reserva federal. Por onde? Tá com a chave? Eu que tô com a chave? Não é ele. Tem que mostrar a identidade. O que? O que? O que? O que? O que? O que? Tem que mostrar? Tem um racismo aí, né, cara? Esse jogo. Siga o guarda. Dá pra correr, não? Não. Certo. Ali embaixo também temos uma barra de saúde. Granada zero. Claro que pode pegar a arma de volta, né? Vai deixar aí de presente. Que queimam dinheiro, cara? Tem um zoom-up ali, ó. O cara meio que continua no racismo, né, cara? A conversa deles. Ali que pode queimar. Na mesa, sabia. Elimine. Elimine inimigos desprevenidos. Usando neutralizações silenciosas. Toma. O que vai dizer, cara? O que vai dizer, cara?